Oi, oi, bom dia, infantil quadro, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui a gatinha, tia Graf, tudo bem, meus queridos? Olha, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Fiquem comigo até o finalzinho dessa videoaula, hoje a nossa videoaula é de inglês, da nossa língua estrangeira, tá certo? É divertido, tá sendo divertido para você aprender inglês? Espero que sim, né? Muito legal, tá bom? Vamos lá para a nossa acolhida do dia? Vamos lá? Vamos, é assim, ó. Tirei um gato, mas o gato não morreu. Tirei um gato, mas o gato não morreu. Tirei um gato, porque não se faz. O gatinho é nosso amigo. Eu não posso, eu não devo maltratar os animais. Jamais! É isso aí, meu querido. Nós podemos maltratar os animais? Não, não, não. Olha aqui, que fofinho, que felino, que felina, linda, né? A nossa gatinha veio aqui, ó, tá bom? Para lembrar a vocês que nós não podem jamais maltratar os animais, tá certo? Eles devem ser, ao contrário, devem ser cuidados e protegidos por todos nós. Tá certo, meus amores? Isso mesmo. Agora, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Vou compartilhar com vocês os nossos livros, tá certo? Vocês fiquem aí. Tomem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Para que vocês veem o melhor. E acompanharem. A nossa videoaula de hoje. Olha aí. Videoaula de inglês. Tá certo, meus queridos? Hoje é dia 1º de 3º. Essa é a nossa segunda aula do dia, certo? Muito bem. Entendi o 4º. Professora, grave, tá bom? Vamos lá? Vamos comigo. Nós aprendemos, inicialmente, as cores, não é? Em toda aula de inglês, nós vamos dar aquela revisada legal para você praticar o seu inglês aí na sua casa. Combinado? Então, vamos lá. Nós vimos a cor amarelo. Como falamos amarelo? Isso mesmo. E yellow. Vamos lá falar de algum objeto, de alguns objetos, de alguns figuras que aparecem em amarelo? Vamos lá. Flor, pintinho, queijo, limão, borboleta, patinho, o sol e banana. Tá certo? Todas essas gravuras aí estão destacadas na cor amarela, na cor hielo. Isso mesmo. A segunda cor foi a cor azul. Como falamos azul? Muito bem. Blue. Isso. Azul é blue. Então, nós temos uma calçadinha azul, nós temos um bobão azul, um peixinho azul, azul, blueberry, que é a borboleta azul, e a baleia. Então, isso é a borboleta azul, perfeito? Nós também aprendemos a terceira cor, é vermelha. Vermelho. Como falamos vermelho em inglês? Let's go. Isso. Isso. Ready. Vamos ver o cristal. Ready? Um lá. Massão. Balão. Melancia. Tá partido dentro da melancia, né? Um lápis. Podem ter um lápis. Ready? Dois. Aplô. Cervejas. Um carro pode ser ready. O coração. E uma bota também pode ser vermelha. Ready? Ok? A outra coisa que nós aprendemos. Verde. Vamos lá. Fala pra mim como falamos ver de inglês. Green. Isso mesmo. Parabéns pra vocês. Green. Vamos ver o que aparece na cor verde. Green. Vamos lá. Um abacate. A pera. Alguma parte da tartaruga. Um trevo de quatro folhas. As folhas. As plantas, né? As plantas tem as duas folhas. O verde. Green. E o sapinho. Sapinho. O sapinho também, né? Nós plantamos sempre ele, gente. Ver que ele tem a textura, né? A esverdeado no carro, né? Outra cor. Laranja. Você aprendeu como falamos laranja em inglês? É hora de praticar. Orange. Isso. Mais uma vez. Orange. Ok. Então, nós temos uma estreia do mar. Nós temos uma pipa. Nós temos a fruta. Orange. Que é a laranja. Orange. Nós temos o tigre. Que é meio alaranjado. Nós temos pencil. Que é um lápis, tá bom? O lápis pode ser tipo laranja. E nós temos a bola de basquete. Bom, isso. A bola de basquete é também alaranjada. Ok? Orange. Nós aprendemos a cor rosa. Como é rosa? Pink. Isso mesmo. Pink. Então, nós estamos vendo aí, visualizando vários objetos com a cor rosa. Uma prancha, né? Surf. Um capato. Um cachecol. Um frasco de perfume. Um diamante rosa. Uma joia. Uma pedra preciosa. Nós temos um vestido rosa. Nós temos um esmalte rosa. Nós temos um óculos rosa. E nós temos um pão lindo rosa. Ok? Ok. Essas foram as cores. Nós vimos também, né? Que as cores vão se misturando para formar novas cores. As cores primárias, né? Formam cores secundárias. E depois a gente pode fazer várias misturinhas. E vamos ver qual é a tonalidade que aparece, né? Então, nós vimos que o amarelo, Se eu misturar o amarelo com o amarelo, dá certo? Tá certo? O azul com o amarelo, dá verde. O azul com o amarelo, dá verde. Misturando, dá pra ver o motor aparecer. O azul com o amarelo, dá verde. O vermelho com o amarelo, dá laranja. O vermelho com o amarelo, dá laranja. Misturando, dá pra ver o motor aparecer. O vermelho com o amarelo, dá laranja. O azul com o vermelho, dá roxo. O azul com o vermelho, dá roxo. Misturando, dá pra ver o motor aparecer. O azul com o vermelho, dá roxo. Muito legal. Tinha até pedido pra fazer aquele experimento, né? Pra você ir misturando um pouquinho de cada tinta E vendo qual a cor que aparece. A tinta, você não vai fazer o rosa. Cada vez que nós vamos encontrar, né? Na nossa caixinha de seis cores de tinta guache, Não tem o rosa. Mas você pode fazer o rosa misturando Quatro gotinhas de vermelho com uma gotinha de branco. Certo? Sempre um pouquinho mais de vermelho E um pouquinho menos, né? Em menos quantidade de branco, tá certo? Aí você vai misturar e vai ver que vai aparecer a tonalidade rosa. Pink. Ok? Mas vamos lá. Terminamos a nossa recuidinha. Conteúdos anteriores. Vamos ver com conteúdos de hoje. Conteúdo novo. Numbers. Números. Números. Nós estamos aprendendo a contar, né? Aliás, eu já é bem esperto, bem esperto. Já sabe contar. Mas vamos aprender a contar em inglês? Vamos? Olha que proposta legal, né? Proposta que você vai gostar. Então, vamos aprender a contar os números em inglês. Vamos de pouquinho em pouquinho. Certo? Vamos lá. Primeiro, o número um. Vamos lá? Eu quero, vou falar e você vai fazer comigo. One. Isso. Mais uma vez. One. O número um é one. Então, nesse slide aí, na sua tela está aparecendo one coelho. Um coelho. Certo? One coelho. Quantos? Um coelho. Então, um, né? One. Ok? Agora, nós estamos vendo dois esquilos, né? Acho que são esquilinhos. Dois esquilinhos. Vamos falar dois? Two. 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 Two é dois em inglês. Ok? Mais uma vez. Two. Dois. Very good. E agora, tem o número três. Quantos cachorrinhos nós estamos vendo? Vamos contar? Um, dois, três. Isso. Três cachorrinhos. Como nós falamos três? Three. Isso. Three. Então, vamos lá. One. Two. Three. Hoje nós vamos aprender até três. Depois, nas aulas de cultura, nós vamos aprender mais. Vamos lá. One. Two. Three. Isso mesmo. Só mais uma vez. Vamos lá. Quero que todo mundo aí já. One. Two. Three. One. Two. Three. One. Two. Three. One. Two. Three. Ok? Vamos lá. Então, aí, ó. Tem mais outro exemplo, ó. One. Um chapéu de festa. Two. Dois carrinhos. Three. Three. Jacaré. Isso. Vamos repetir? One. Um chapéu. Two. Dois carrinhos. Three. Três. Jacaré. Ok? One. Two. Three. As nossas atividades de inglês são sempre em polímpio, tá? Certo, meus amores? Então, o papai e a mamãe podem sempre estar aí imprimindo, pra vocês fazerem em casa, na agenda online, ou, por exemplo, também o papai e a mamãe podem estar adquirindo lá na nossa querida escola, certo? Então, vai ter assim, ó. Então, observe a legenda e pinte os numerais com as cores correspondentes. Então, vai ter aí, ó. Número um. One. Você vai pintar o número um. Número um. E vai pintar de amarelo. Certo? Esse número um. Você vai pintar de amarelo. Ok? O número two. Dois. O número two. Você vai pintar de azul. Certo? Muito bem. E o número three. Você vai pintar de verde. O número três. Three. Você vai pintar de verde. Então, vamos recapitular. One. Amarelo. Two. Azul. Three. Verde. Mais uma vez. One. Amarelo. Two. Azul. Three. Verde. Por quê, minhas crianças? Ainda tem um lindo trânsito da alegria aí. Se você quiser pintar, a tia vai ficar feliz na vida, tá bom? Pode pintar colorido. Trânsito da alegria. Circule a quantidade de elementos indicados. Então, aí vai ter, ó. Alguns elementos que se repetem, né? E vamos pintar apenas a quantidade que a tia colocou em inglês. A tia vai ler agora e vocês prestem atenção, tá bom? Vamos contar quantos carrinhos aparecem? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Três. Tem quatro carrinhos. Mas a tia vai querer que você pinte apenas um. Quantos são um? Um. Então, você vai pintar só um carrinho. Um carrinho. Então, você põe um de inglês. Vai pintar apenas um. Combinado? Vamos lá. Tem uma sequência de palhaços. Vamos contar os palhaços. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tem cinco palhaços. A tia vai pedir pra você pintar apenas... Tchu. Isso. Mais uma vez. Tchu. Quanto? Quanto é tchu? Dois. Então, você vai escolher dois palhaços. Quinze. Vai pintar apenas dois desses cinco que aparecem aí. E embaixo tem bolas. Isso. Vamos contar? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, vocês vão pintar seis bolas. Mas vocês vão pintar agora... Três. Isso. Três bolas. Quanto é três? Um, duas, três. Então, vocês vão pintar três bolas. Selecionando três bolas. E pinte. Certo? Recapitulando. Você vai pintar... Carros. Two. Palhaços. Three. Bollas. Ok? E a última questão da folhinha vai estar dizendo assim... Desenhe três maçãs na copa da árvore. Ah, vai estar um pouquinho ali. Eu disse com a alvorecinha. Eu estou tadinha. Mas vamos deixar ela mais alegres. Então, você vai desenhar... Três maçãs. Ok? Três maçãs. Então, você desenha três maçãs... Para poder a árvore ficar mais atrativa. Combinado? Muito bem. E aqui eu vou dizendo... Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Vocês trazem a alegria. Certo, criança? Estou muito feliz. E espero que vocês estejam gostando também. Combinado? Um grande beijinho. Então, eu tenho aqui... Para a manhãzinha. Para me estudar. Tá bom? A nossa aula vai ficando por aqui. E eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tá certo, meus queridos? Tchau, tchau.